Olá fãs de Pop Playtime, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke, e sejam bem-vindos para mais uma análise. Roda a vinheta. Galera, a Sarah não tá participando do vídeo hoje de novo, porque ela tá dormindo. Eu gravei tudo isso aqui no mesmo dia, então, foi o dia que sobrou para eu gravar, então, assim, ela tá dormindo. Galera, para você que não viu o vídeo que eu apresentei para vocês, a pelúcia da Kent Cat, o vídeo vai estar rolando aí no card, tá bom? Confere lá depois. E galera, ela é mais uma das cinco pelúcias, né, dos cinco brinquedos, na real, Kitty Cat Collection, né, que são cinco pelúcias, cinco brinquedos de gatinhos, né, que existem dentro da Lori de Pop Playtime, né. Vamos apresentar até agora a dois, que foi a Cat B, que tá aqui, se você não viu a análise dela, corre no card. E agora a Kent Cat, né, ambas apareceram aí no primeiro capítulo, são ambas fêmeas, tá bom? São duas gatinhas, tá? Porém, são de coleções diferentes, né, Cat B é um swap emo, né, da linha do PJ Pugapillar, que também tem análise no canal, corre aí no card. Já a Kent Cat é um gatinho que come doces, né, um brinquedo totalmente diferente, né. Ela tem essa linguana aqui, por exemplo, porque ela come doces, né, o intuito do brinquedo é você brincar de dar o docinho para ele comer, né, isso dentro da Lori de Pop Playtime. É, vai sair a análise dela de história completa, vai sair vídeo, na verdade, no canal de história completa falando dela, então lá eu vou poder explicar um pouco melhor sobre a Kent Cat, tá, sobre a história dela. E ela é uma gatinha muito fofinha, né, com essas bochechinhas detalhadas, olhinhos detalhados também, todos bordados, assim como nariz e boca. Tem essa linguana bem comprida, não é articulada, tá, é só comprida mesmo. E as patinhas branquinhas muito fofas, ela tem esse barrigão enorme, porque ela tá cheia de doces na barriga. A parte das costas é azul e ela tem o rabinho pra cima, assim mesmo como no jogo, né, que ela só fica deitadinha assim, ó, no jogo. É bem legal essa pose que eles fizeram na pelúcia, eu gostei bastante, achei que ficou condizente com a forma que nós encontramos ela no primeiro capítulo de Pop Playtime, né, nos brinquedos quebrados, pelo menos, que vemos dela, tá. Ela é um dos últimos lançamentos da Playtime, aparentemente, pois tem várias pinturas dela dentro da fábrica, na parte da venda de brinquedos, né. E eu gosto bastante da Kent Cat, galera, um dos personagens que eu mais sinto pena, né, pelos experimentos que ela sofreu, porque realmente foi um dos que mais, os personagens, assim, que mais sofreram, né, sendo obrigada a comer doces, mesmo quando ela não queria. Mas a pelúcia em si é muito fofinha e eu amei essa Kent Cat, tá, galera. E vai ter mais análises de Pop Playtime nesse mesmo canal, vai ter mais umas quatro análises, eu acho. E a segunda temporada de história de brinquedo tá praticamente confirmada, porque vocês gostaram muito da primeira temporada. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa análise também, galera. A ficha técnica dela já rolou no começo do vídeo pra vocês, tá bom? Então vocês já sabem o material e tamanho dela, tudo certinho, tá. Eu vou, pra trazer efeito de comparação aqui, eu vou colocar ela do lado da Cat B, pra vocês terem uma ideia de tamanho, tá. Ela é mais baixinha porque ela fica assim, ó, encaracadinha no chão, né. Mas, né, se ela ficasse assim, por exemplo, ó. É engraçado que até as patas delas são bem gordas. Ela é muito fofinha, cara, de verdade. Mas, apesar das duas serem gatinhas, ambas são bem diferentes, né. Isso é bem legal dos brinquedos de Pop Playtime. Cada um tem uma característica única, né. No caso da Candy Cat, é essa lingona dela bem comprida. Que ela usa aí pra poder tá capturando os seus docinhos. Que é a sua comida preferida, né. Tanto que dá nome até mesmo a pelúcia, né. É uma pelúcia muito fofa. Bem macia de algodão mesmo. É bem gostoso de apertar ela. E eu tô muito feliz com ela na minha coleção, galera. Bom, mas é uma análise bem curta até porque não tem tanto o que falar dela. Eu ainda não tive tempo de preparar o roteiro da história completa. Então, eu não sei muito sobre a personagem pra poder tá contando pra vocês. Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de análise. Isso foi tudo. E eu fui. Tchau. Tchau.